Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindo a mais uma live. Todas as segundas-feiras trazemos aqui o quadro História de Mestre e hoje temos dois convidados muito especial, Reinaldo de Palotina, Paraná, vai contar para a gente aí um pouco da sua história, né? E também o aluno Henrique de Fortaleza, Ceará. O Henrique ainda não apareceu aqui na live, me parece que está um pouco aí atrasado, mas daqui a pouco ele chega aí. Beleza, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos e a gente vai mostrar um pouco aí de carrinho, mostrar um pouco da história do Reinaldo, o Cláudio, acredito que o Everson também vai participar com a gente aqui. Eu estava organizando a minha estante aqui agora e olhando aqui uns carrinhos, né? Os primeiros carrinhos que a gente começou aí, está aqui os meus dois calhambéquezinhos. Então eu sempre guardo os carrinhos que eu fiz, né? No começo do projeto. Esse aqui eu fiz outro dia agora, né? Para um cliente, né? Eu fiz esse aqui sobrando e aqui também está os primeiros aviãozinho, né? Eu fiz de roxinho, aqui madeira de pinos, ele está até empoeirado, tá? Tem muito tempo que está aqui na estante. Então, a gente gosta de relembrar aí, né? O começo do projeto, está aqui as Ferrarizinhas. Então o projeto é maravilhoso. Então esse foi o primeiro projeto que eu fiz aqui, né? Foi o primeiro projeto, o maior desafio do mestre dos carrinhos. Então essas Ferrarizinhas estão aqui na estante. Eu já fiz várias Ferrarizinhas. E eu sempre guardo aqui, né? Os meus primeiros carrinhos. Então a gente vai conversar bastante aí, bater bastante papo, né? E conhecer aí a história do Reinaldo e do Henrique. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vindo a essa live. Então, Cláudio, quero passar aqui, né? Para nós conhecer a história do Reinaldo e também desejar boa noite a vocês. Boa noite, Everson. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Boa noite, Julio Lima. Boa noite, Everson. Reinaldo. Todos os amigos que já estão aí ligadinhos, acompanhando a nossa live, né? Mais uma história de mestres. Sempre, já no comecinho, a gente pede, né, pessoal? Aquele like. Esse like aí ajuda muito, porque a YouTube, principalmente, ganhou para muito mais pessoas. Então não custa nada. Vai lá dar aquele like, ajuda a gente a levar essa história do Reinaldo aí para mais pessoas. Vamos ouvir também hoje o Everson. O Everson sempre tem novidade, né? O Everson está sempre fazendo os carrinhos lá e ele sempre tem coisa bonita aí para mostrar para nós. E também o Henrique está um pouco atrasado. Então, se ele chegar às oito e meia, às nove horas, nós estamos aqui. A hora que ele puder entrar, ele vai entrar. O Henrique está na estrada, ele lá de Ceará, Fortaleza. Foi convidado também para estar hoje com a gente aqui. Pessoal, nós também vamos falar hoje, né, bastante sobre a nossa promoção que vai até o dia 31 de outubro. Uma promoção diferente do que a gente vem fazendo, justamente, por que, Júlio Lima? Porque nós temos mudanças no projeto, né? E precisamos atualizar. Então, aquelas pessoas que ainda estão com apenas o e-book 1, ou 2, ou 3, ou apenas o Jeep, né? Nós estamos abrindo uma promoção com preço menor do que a Black Friday que vai ter em novembro. Então, você consegue aí atualizar, ou seja, entrar com os 30 modelos, né? Com um preço muito acessível. A gente vai falar isso mais no meio da live, mais no final, para que você, que começou com um projeto, com dois, e já está entrosado, né? Ou você, quem sabe, que ainda não é aluno, mas tem aí a oportunidade até o dia 31 também, né? Porque depois do dia 31, nós vamos divulgar isso para todo o Brasil, mas com um preço maior. Então, é uma oportunidade para alunos, né? Somente para os alunos. É claro que se você não é aluno e aproveitar, a gente não vai poder também te bloquear, né? Fica aberta a oportunidade também. Só que a gente não está divulgando para fora. Estamos divulgando mais para os nossos alunos, tá ok? Geralmente, essa live aqui, nós temos uma participação, a maioria são alunos. Inclusive, você pode escrever aí quem é aluno, né? Número 1, já coloca a sua cidade, seu estado, né? Para a gente saber de onde você está falando. E a sua participação na live, pessoal, é muito importante, com pergunta, com comentário. Faça comentário, faça perguntas, né? Nós gostamos sempre de dar oportunidade, colocar na tela, né? O seu comentário para nós é muito importante, enriquece muito a live. História de Mestres tem a missão, tem o objetivo de realmente fazer com que o aluno conte a experiência que ele tem com o projeto. Estava conversando com o Reinaldo aqui, um pouquinho antes, né? No particular aqui. E eu já fiquei assim impressionado com a história de vida dele, com a paixão que ele tem, né? Por essa arte de fazer carrinhos. Então, ele está numa cidade pequena, ele está em Palotina, lá no interior de Minas Gerais. Ele está mais ou menos 100 quilômetros de Foz do Iguaçu, né? Então, você vindo de Foz do Iguaçu para Curitiba, você vai andar 100 quilômetros para passar na cidade do Reinaldo, para depois chegar em Toledo. Então, ele está longe de Curitiba, uma cidade de 26 mil habitantes. Ele é o único mestre lá da cidade, né? Então, ele vai contar a história dele, né? E nós vamos bater aquele papo aqui com o Reinaldo. Não temos pressa, Reinaldo. Você tem tempo aí para falar, contar a tua experiência, quais são as ferramentas que tu tem, com o que tu trabalha, como é que é a tua cidade. Tudo isso, para nós, é muito importante. Está ok? É contigo, então, Reinaldo Borges Vaz. A palavra está contigo. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado. Boa noite, Claudio. Boa noite, Júlio Lima. Boa noite a todos que estão assistindo esta live. É uma emoção sem tamanho, na verdade, estar participando aqui. Júlio Lima disse que um dia eu participaria de uma live com ele, mas isso eu imaginei que fosse daqui uns cinco anos, mais ou menos, né? E conversei com ele hoje de manhã, e daí, de repente, o Claudio me manda o convite. Rapaz, eu fiquei até sem jeito. Dei uma olhada, assim, no rodapé do WhatsApp e falei, será que eu entro, será que não entro? Será que é verdade? Sabe? Deu uma emoção gigante, sabe? Eu falei, mas eu nem sei mexer com essas coisas. Minha esposa chegou do trabalho, eu contei para ela, ela falou, mas você sabe mexer com essas coisas? Falei, não, não sei, não faço ideia. Mas vai ter coragem de falar? Falei, vamos nessa. E estamos aí, né? Então, mas, uns cinco anos atrás, que nem eu estava falando para o Claudio agora há pouco, eu tinha um sonho de construir carrinho, sabe? Porque eu via na internet muitos carrinhos desse tipo aí, sabe? Eu tinha essa paixão, sabe? E um dia eu cheguei ali num supermercado na cidade de Guarapuá e encontrei dois carrinhos parecidos, não era do projeto, mas era parecido. Então, eu não pensei duas vezes, comprei aqueles dois carrinhos, sabe? E levei para casa e pensei, agora eu vou desmontar esses carrinhos e aí eu vou usar os moldes desse carrinho para me fabricar carrinhos, sabe? E daí me veio na imaginação, sim, sabe? Eu construindo aquele monte de carrinho e vendendo e mudando de vida, né? O sonho tomou conta da cabeça naquela hora, sabe? Mas daí eu comecei a encontrar dificuldade porque eu não consegui desmontar aqueles carrinhos. Eles eram tão bem colados, sabe? Eu pensei que se eu desmontar eu vou estragar os carrinhos. E daí acabei vendendo aqueles carrinhos e abandonei, guardei as ferramentinhas que eu tinha lá, uma tico-tico manual, né? Que é a que eu tenho até hoje, né? E desisti, sabe? Mas toda vez que eu olhava, assim, um monte de madeira na minha frente, que eu encontrava, assim, pelo caminho, eu falava, puxa vida, mas isso aí dá tantos carrinhos, cara, e eu não consigo fazer, sabe? E daí me batia uma tristeza tão grande, sabe? E daí o que eu fazia, sabe? Eu puxava a imagem da internet, assim, nos carrinhos que eu via lá, aquelas imagens que estavam mais desse jeito, assim, sabe? Que dava, que tinha uma visão boa. Daí eu botava um papel, assim, na frente da televisão, eu vou arriscar em volta desse carrinho, vou tirar um molde, né? Pra poder construir o carrinho. Mas não dava certo, o negócio não funcionava, sabe? Mas mesmo assim eu construía alguns carrinhos, sabe? Achei que ficou bom, né? E, de repente, eu lá no Facebook e aparece Júlio Lima falando em carrinho e em molde, explicando que tinha uma facilidade de você pegar aquelas medidas e colar na madeira e recortar, sabe? Mas aquilo, sabe, eu falei, mas será possível uma coisa dessa que é agora que eu vou realizar o meu sonho? E daí, mas fui, rapaz, eu fui tempo assistindo. Todo dia eu entrava e assistia ele falando, sabe? Mas não me dava coragem de comprar, sabe? Porque uma vez eu tinha sofrido um golpe na internet, já, sabe? E uns bandidos lá me levaram dinheiro, sabe? E eu ficava naquela, assim, sabe? Mas será que é verdade mesmo, sabe? E daí, entrei no grupo do WhatsApp e daí fiz uns comentários lá, sabe? Que um dia eu ia comprar o projeto, né? E daí, quando foi pela manhã, umas sete horas, sete e pouco aí, tocou o telefone, era o Júlio Lima. Eu falei, mas não pode, cara? Júlio Lima me ligando? Não sei se ele lembra, né, mas eu lembro. E daí ele falou, mas você tem interesse em comprar o projeto? Eu falei, eu tenho, na verdade, sabe? Ele perguntou, você já faz carrinho, já mexe com madeira? Eu falei, eu faço alguns carrinhos aqui. Não fica aquelas coisas, mas estou tentando. Ele falou, Reinaldo, mas se você adquirir esse projeto, você não vai se arrepender. Porque o projeto é fácil, já vem com as medidas certas. É só você colar na madeira e recortar e você não vai se arrepender, sabe? E daí, aquilo me encheu, sabe, de alegria, sabe? Eu perguntei, mas, meio com o pé atrás, sim, perguntei. Depois que eu comprar, quanto tempo eu levo para me receber esses motos? Já meio desconfiado. E ele falou, não, a hora que você efetuar a compra lá, 10 minutos, já está aí o projeto para você, sabe? Daí eu não tinha, né, como comprar, sabe? Liguei para a minha irmã lá, que mora em Guarapuá, né? Falou, viu, o seguinte, você não tem um cartão de crédito aí para me emprestar? Ah, preciso comprar um negócio aqui pela internet e eu só preciso do número, do cartão, aí o código de segurança, se puder. Ah, falou, não, sem problema, eu te empresto, sabe? Aí fiz a compra, fiz a compra e daí fiquei no aguardo, sabe? Esperei aí uns cinco minutos, não caiu nada, sabe? E eu pensativo, será que eu perdi o dinheiro de novo? E, de repente, caiu, sabe, os projetos dos carrinhos, sabe, no meu WhatsApp ali, rapaz? Meu Deus do céu, aí eu abri o projeto, sabe, ali e comecei a olhar, falei, não acredito em uma coisa dessa, não acredito que eu vou conseguir construir tudo isso, sabe? E daí eu ia para o trabalho, sabe, e ficava pensando naquilo, sabe? E lá no trabalho, como eu tinha, né, tinha liberdade, tenho até hoje no trabalho, né, porque eu sou dono do, quer dizer, eu sou o responsável à noite, no caso, né, na noite trabalho é só eu, é eu sozinho, né, então eu tenho essa liberdade de mexer, assim, no celular, na hora que está tranquilo, né, e eu abri o projeto, assim, e ficava pensando, assim, meu Deus do céu, rapaz, eu falava, mas só esses dois, que só a patrol e só a escavadeira, se eu conseguir construir só esses dois aí, eu já estou feito, não precisa construir mais nada. E foi, rapaz, e foi aquela alegria, aquela alegria, sabe, e daí, sabe, consegui umas madeiras lá, sabe, e comecei a montar, e a hora que eu vi o primeiro carrinho montado, sabe, pense na emoção que me deu, sabe, minha esposa chegou do trabalho e eu mostrei para ela, e ela falou, Reinaldo, agora sim, agora você evoluiu, e mostrei o projeto para ela, sabe, e, rapaz, esse projeto é sensacional, 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 e eu digo, então, é, se a gente tem um sonho, pode passar anos e anos, mas se você tem um sonho, é, Deus, ele realiza o teu sonho, e hoje eu digo que Deus realizou um sonho de muitos anos, sabe, não tem palavra, sabe, esse projeto é maravilhoso, eu recomendo, né, quem quiser comprar aí, que não vai se arrepender, não se arrepende de jeito nenhum, ainda que encontre dificuldade para construir, ele não se arrepende, eu duvido, duvido quem compra esse projeto aí, e se arrepende, não se arrepende, não, de jeito nenhum. Bonita a sua história, Reinaldo, eu não esqueço, né, que a gente se falou, eu lembro, muitas das vezes eu falo com muita gente, mas é isso, cara, é, o projeto, ele passa para a pessoa, é uma alegria, né, de você ganhar um novo conhecimento, de você transformá-lo em um retalho de madeira, aquilo, cara, faz, é, faz uma transformação na vida da pessoa, eu vivo assim, cara, e eu sou muito feliz fazendo esses carrinhos, sabe, quando eu faço um projeto novo, eu fico ansioso, né, eu, por exemplo, eu tô fazendo aqui um, é, umas rodinhas diferentes, alguns trabalhos novos aqui, e aí você fica naquela ansiedade, né, doido para ver o resultado, e eu imagino, cara, você aí como aluno, e vários outros, né, que tem essa paixão, e de repente, cara, a pessoa adquire aí, faz a sua inscrição, e recebe um monte de projetos, né, cara, por exemplo, aqui eu tô só com um pouco, você recebe um monte de projetos, você pode encadernar ou colocar na pasta, cara, meu Deus, você já imaginou a ansiedade de fazer esse tanto de carrinho? Meu Deus, e aí quando você, quando você começa a ver as videoaulas, né, cara, isso foi muito trabalho que, que eu envenho aí ao longo dos anos, né, é, preparando, gravando, é, então, cara, eu faço com muito a dedicação isso aí, sabe, e cada dia que passa, eu tô buscando novas ideias, né, buscando algo novo para melhorar e facilitar a vida de todos, e aprendendo, né, ao mesmo tempo, porque tem alunos aí também que têm ideias maravilhosas, né, e a gente, além de ajudar, também a gente aprende, então esse é o mais, é o mais gostoso desse projeto, é, interagir com vocês, né, é, temos aqui o exemplo do Everson, que trabalhava na prefeitura, enfim, né, nós temos vários exemplos, que, quando você faz o que gosta e você vive daquilo, né, mesmo que você não vive, mas você tá realizando seus sonhos, às vezes você tem um outro trabalho, na sua hora de lazer, na sua hora de fogo, você tá fazendo aquele trabalho que você sempre sonhou, né, em fazer, então, é, fico muito feliz, né, de ter você aqui na live e de ouvir a sua história, né, de você poder, é, poder contar aqui para as outras pessoas. Mais uma vez, parabéns, né, e a gente vai também ver os seus carrinhos, né, e vou passar para o Claudio e para o Everson também falar um pouquinho aí, né, de você. Júlio, só antes de passar para o Everson, né, e deixa eu explorar um pouquinho mais o Reinaldo aqui, que a história dele é muito bacana, cara, eu tava aqui curtindo e ouvindo e me emocionando, né, então, já tem comentários aí, né, que o pessoal tá gostando muito, e eu queria explorar um pouquinho mais a história dele, perguntando assim, Reinaldo, você falou em sonho, né, e quando a gente fala em sonho, eu acho que todo mundo aqui já viu aquele filme A Procura da Felicidade. Quando o Will Smith fala para o filho dele assim, filho, que dia é hoje? Aí o filho assim, ah, hoje é sábado. Aí ele assim, ah, é sábado, e hoje é dia de fazer o quê? Ele assim, ah, hoje é dia de basquete. Aí eles vão lá jogar basquete, né, e o menino todo feliz lá, joga a bolinha, faz a cesta, né, e diz, ó, pai, viu, eu quero ser profissional, né? Aí o Will Smith joga e joga longe. Aí o que o Will Smith diz? Para o menino, ah, desiste disso aí, vai fazer outra coisa, basquete não é para ti, não. Quando ele fez aquilo, ele acabou com o sonho do menino, né? Aí o guri pega a bolha, bota dentro do saquinho plástico, todo triste, baixa a cabeça e fica triste. Daí nessa, o pai, ele se acorda, né? Pô, o que eu fui fazer, né? Acabei com o sonho do meu filho, né? Então, aí depois ele, quando ele vê que acabou com o sonho do filho, o que é que ele diz? Meu filho, olha para mim aqui. Se você tem um sonho, corre atrás. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não pode. Se você quer, corre atrás. Ponto. Então, o Reinaldo, ele não desistiu do sonho. Ele tinha, aquele sonho era tão, eu vi, eu percebi isso na fala dele, né? O sonho dele era tão grande que ele chegou a botar na tela, a foto na tela do computador, da televisão e queria copiar ali para fazer o molde para poder construir o carrinho. E aí ele disse o seguinte, olha, eu tinha o sonho e apareceu o Júlio Lima para mim na internet e realizou o meu sonho. Fala, Júlio. Claudio, só para completar aqui, o que o Reinaldo fez aí, de riscar, eu também já fiz. Eu também já fiz. Sabe, então, quando a gente quer muito isso e Deus, Deus, ele arruma uma forma de você realizar o seu sonho, né? Então, assim, eu fiz muitos testes para chegar na criação desse projeto. Porque eu sempre trabalhei com madeira, fazia uns móveis, né? Mas ficava olhando, cara, como que eu vou fazer? Aí eu fui estudando, fui visualizando as imagens, olhando os carros antigos, né? Cara, comecei de forma, os carrinhos feios, torto, né? Não ficava legal, mas eu nunca desisti, né? E a gente continua melhorando, sabe? Quando eu comparo os que eu estou fazendo agora pelos lados do começo, eu vi que a gente evoluiu muito, mas nós vamos melhorar mais ainda. Esse é o nosso lema, né? Vamos em frente. Verdade. É, mas... Para completar o raciocínio, tu teve outra dificuldade. A primeira dificuldade tua era não ter o projeto. Aí tu conheceu o projeto, recebeu o projeto no e-mail, né? Diz, agora eu vou imprimir e vou começar a arrebentar. Mas aí as dificuldades, elas vêm. Só que é o seguinte, quando a pessoa tem o sonho e ela quer fazer, as dificuldades, ela vence. E aí eu sei que até hoje tu tem uma dificuldade, que é ferramenta. Agora, isso impediu você de fazer os carrinhos? Não, não, não impediu. Até a minha primeira patrulha que eu construí, tá lá no YouTube, o Júlio Lima colocou lá no YouTube, sabe? Faz tempo, já lá no começo do projeto, eu construí essa patrulha, eu vendi, sabe? E daí o Júlio Lima colocou lá no YouTube, sabe? E eu nem sabia que eu tinha colocado lá o vídeo. E daí um amigo meu lá de fartura, em São Paulo, sabe? Pegou e me mandou o link lá do vídeo e eu entrei, né? Pra ver o que quer, de repente aparece eu lá com a minha patrofa. E ele falou assim, Reinaldo, você tá chique, hein, Reinaldo? Mas mostra aí, Reinaldo, a patroa aí pra nós, a que tu tem aí. Mostra aqui, ó. Deixa eu me afastar aqui. Muito legal, hein? Muito bem feita. Fiz um detalhe aqui atrás também, pra dar um... Show de bola. Ô Claudio, tem que levar em consideração aí, é o seguinte, né? Igual ele falou, né? Sem ferramentas. Começou basicamente com a tico-tico manual, né? Então isso, pra uma pessoa que nunca tinha feito carrinho, né? Ele começa e faz, né? Com o tempo, a pessoa vai ganhando conhecimento, você vai valorizando mais o acabamento, né? Então é isso, é que a gente sempre passa pras pessoas. Tem um sonho, tem que começar dando o primeiro passo, né? É a partir daí que você se torna um mestre dos carrinhos, né? Com a força de vontade, determinação, né? E fé, né? E se você gosta, você vai desenvolvendo com o tempo, né? Por exemplo, hoje o Everson tá aqui com a gente, né? Quando o Everson começou lá no começo, eram os primeiros projetos, né? Eu achava, né? Que meus carrinhos estavam muito, muito fraquinhos, né? Aí o pessoal ainda elogiava, né? Porque eu via lá o Everson também no esforço, né? E hoje eu vejo a quantidade, né? Que ele evoluiu, né? No acabamento, e assim, eu fico impressionado de ver, né? Então, a maioria do pessoal que entrou aí há mais tempo evoluiu muito, né? Tudo isso devido ao nosso empenho também, incentivo, né? O apoio, o suporte. E esse projeto, né? Cada dia que passa, ele tá se tornando uma grande família, né? Eu acho isso muito interessante, além da gente conhecer novas pessoas, né? E também eu vejo que os alunos colaboram muito uns com os outros. Eu acho isso muito legal. Eu fico muito feliz de ver o resultado aí dos nossos alunos. Sim, aí o Reinaldo, pode mostrar os outros. Essa aqui é a jardineira. Deixa eu virar ela aqui devagarinho, né? Legal, legal. Top, é isso aí, meu amigo. Ficou bom, né? Tem mais algum aí? Já tem a Ferrari. A Ferrarinha. E tu já fez outros e vendeu, né? Foi isso? Isso, eu fiz duas jardineiras que eu vendi. E daí mais uma patroa que eu vendi também. Mas ficou show de bola. Legal. É isso aí, ô Reinaldo. Parabéns, cara. Foi uma história muito linda. Você trabalha à noite, né? Aí dorme mais ou menos de manhã. À tarde sobra um tempinho e vai lá e faz alguns carrinhos, né? Sim. Eu durmo até umas 10 horas. Daí faço almoço com a esposa que trabalha. Daí a parte da noite eu tiro mais um cochilo, né? Eu pego meia-noite e largo só às 7 da manhã. Mas eu tenho tempo, bastante tempo para mexer com os carrinhos. Legal. Vamos embora, Reinaldo. Parabéns. Continua nessa pegada aí que vai longe, né? Cada vez que eu pratico, vai ficando melhor, né? Isso que é a verdade. E daí... Daí tá aqui também, o outro... Aí, né? O outro... Mais de perto aí. É... Esse aqui me matou da emoção hoje de manhã. Esse aqui vai ficar... Vai ficar guardado aqui para sempre. Se não tem preço esse... O conhecimento, né? O certificado é só uma representação para te mostrar para as pessoas, né? Mas o mais importante de tudo é o conhecimento que tu adquiriu, né? Ele é para toda a vida, né? E essa experiência que tu vai tendo, essa... Esse trabalhar em conjunto, né? Com o próprio professor, sempre dando suporte. Os alunos, né? Que se ajudam muito, dão ideias. Tem criatividade. Então, tudo isso é uma somatória, né, Reinaldo? Que enriquece o trabalho de bola, né? É show de bola. E o nosso amigo Júlio ali é sempre dando suporte. A gente tem dúvida, manda mensagem para ele, ele responde. Olha, é sensacional. Esse projeto é magnífico. Beleza. Posso para o Everson Júlio? Quer falar mais um pouco? É só completando aqui, eu quero agradecer o Reinaldo aí, né? E só digo para ele que ele continua e segue em frente. É maravilhoso esse projeto. Então, é isso, né? Quando a gente gosta, a gente vê os resultados, né? Tudo depende de um esforço, né? Mesmo que você tenha as boas máquinas, tudo isso depende de bastante esforço, né? E a gente continua buscando ideias novas, implementando no projeto. E quem gosta, né? Quem gosta, coloca em prática e mostra o resultado. E o cliente é aquela história, né, Cláudio? Que eu sempre falo. Fez bem feito. Acabamento no capricho, né? O cliente não vai faltar. É isso aí. Exatamente. Beleza, Reinaldo. Vou passar para o Everson aqui um pouquinho, né? Que o Everson também tem novidades aí para nós. Boa noite, Everson. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cláudio. Reinaldo, foi um prazer conhecer você, Reinaldo. E boa noite também a todos os amigos aí que nos acompanham na live. Dê um joinha aí para ajudar essa live e a gente chegar a mais pessoas. Então, Júlio, você sempre gosta de novidades, né? E o pessoal também gosta de umas novidades. E eu também gosto de ser criativo. Gosto de ser um pouco ousado junto ao projeto. Do início, o meu primeiro carrinho, Reinaldo, foi um jipe também. O jipe era com medidas. Eu presenteei um sobrinho meu. Até um tempo desse, eu fui na casa do meu irmão e peguei o jipinho de volta. Eu trouxe ele de volta. Porque hoje os carrinhos que eu faço, usando as técnicas das videoaulas, eu estou achando que os meus carrinhos estão mais bonitos do que o primeiro. Eu fui lá, peguei o jipinho de volta e disse a ele, ó, o tio vai lhe dar outro de presente. O tio está fazendo... Aí eu estou fazendo esse jipinho aqui, ó. Estou fazendo esse outro aqui para substituir o meu primeiro jip que eu fiz e dei de presente a ele no aniversário. Aí o tio está fazendo outro, vou dar esse daqui para você. Aí ele ficou feliz. E esse daqui, eu estou fazendo ele com o câmbiozinho aqui, ó. Estilo câmbio automático. Não sei se dá para... Eu vou ver se consigo o foco aqui, ó. Aqui, o câmbiozinho estilo câmbio automático. Eu inovei aqui, Júlio Lima. Beleza, Everson. Isso aí, cara. Muito top. Entendeu? Aí, assim, a gente vê a evolução que a gente tem dentro do projeto e as ideias que vêm em mente, né? A gente vem tendo ideias em mente. E a questão de outra coisa aqui que eu descobri dentro do projeto, eu vejo as videoaulas, revejo as videoaulas, mas, assim, a gente sempre para agilizar uma outra coisa, aqui a pecinha da comp. Aquela pecinha do para-choque da Komb. Hoje, à tarde, eu fazendo aqui essa pecinha, foi o que eu descobri, Júlio. Eu pego uma broca de 6 milímetros. É. Eu pego a pecinha na madeira ainda, né? Aí eu pego a broca de 6 milímetros e faço o furo aqui. Certo? E eu pego a de 4 milímetros e faço o outro furo aqui, que vai ser o do arame, o aramezinho. E essa pecinha aqui, depois de cortada, ela vai... Aí só é você adaptar aqui o para-choque, que ela vai encaixar quase perfeito aqui. Só é você dar o acabamento e ela vai... Quase vai se encaixar aqui, o furo de 6 milímetros. Certo? E um amigo, o Antônio Barbosa, ele perguntou se eu fiz esse para-choque aqui, se eu arredondei na tupia. Disse que não. Depois eu vou fazer um vídeo como é que eu fiz esse para-choquezinho. Eu usei a mesma técnica das videoaulas. Ele é quadrado, ele é quadradinho, e aqui eu fiz na lixa. Aqui eu fiz na lixa esse arredondado. Não usei tupia não, pessoal, porque uma pecinha pequena dessa para usar tupia não aconselha ninguém fazer. Tupia é uma máquina um pouco perigosa. E assim, Júlio, da forma que eu vi lá os banquinhos que você fez na videoaula, você fez das Kombi, aqui também o banquinho da Kombi, eu fiz estilo, que a gente chama de sanduíche, né? Eu imprenssei várias madeirinhas e fiz o banquinho desse jeito. O banquinho da Kombi um pouco inclinado. A Kombi tem o banquinho um pouco inclinado mesmo. Aí eu fiz também o mesmo jeito da videoaula. Isso aí, Everson. É uma forma de enriquecer o projeto, né? Então, esses detalhezinhos são bem simples, né? Mas o que acontece? Você faz uma machetaria aí, coloca as madeiras escuras, mistura pinos, né? Roxinho, embuia. Valoriza muito, cara. Quando você pega aí um carrinho, uma miniatura, né? Dá aquele charme, né? Que faz a diferença. Então, isso é muito legal. Com certeza. E você sabe fazer isso muito bem, né? Aprendi com o mestre, né? E aí, Júlio? Aqui também, pessoal, hoje é história de mestre, né? Mas aqui também é um pouco da história do projeto. E esse daqui, Júlio, como ele está com 15 milímetros, esse eu vou fazer ele inteiro. Eu vou fazer ele inteiro. Aí, qual foi a outra ideia que eu tive? Eu abri ele no meio, a peça quando estava grande, eu abri ele no meio, certo? E aqui, eu deixei ele com... Mostra a tela. Eu deixei ele com sete e meio, entendeu? E atrás, eu colei outra madeirinha. Para dar esse design. À frente do banco vai ficar o listado, né? Aqui é o encosto. Botei o E de encosto. E atrás vai ser outra cor. Não é boa ideia? Muito legal, muito bacana. Não é boa ideia. E aquela sequência de combi, eu estou finalizando ainda aqui, Júlio. Eu estava com aquela sequência de combi que eu tinha mostrado. já está aqui. Estou finalizando ela. Essa daqui, eu estou fazendo ela com a pintura. Utilizando a técnica da pintura. Aqui já está o para-chope dela já pronto. Também vou pintar ele. Aqui, pessoal, eu estava usando zarcão de ferro, mas não deu certo. Eu estou usando o prad. usar zarcão de ferro na madeira não dá certo. Aqui, olha. Com de caçamba. Eu vou deixar a carroceria na madeira mesmo. E aqui eu vou aplicar uma cor. Eu vou escolher uma cor para deixar a com de caçamba. A parte da carenagem vou deixar toda na pintura. E a parte da carroceria eu vou deixar na madeira mesmo. Para simular a carroceria de madeira. Vou dar os acabamentos finais. e deixar essa comba aqui bem bonitinha para depois estar colocando aí para todos verem. Beleza, Viúlio? E falar do projeto, pessoal. Dizer que hoje eu sobrevivo do projeto Mestres Carrinhos. Eu já contei a minha história aqui em várias lives. Muitos de vocês já me conhecem. Quem não me conhece, eu iniciei no projeto apenas com o Jeep. Eu iniciei o projeto apenas com o Jeep, como também muitos de vocês aí iniciaram com o Jeep. E você, que teve a sua primeira experiência do Jeep e você fez dinheiro, né? Vendeu o Jeep e adquiriu os demais projetos, você viu a satisfação que é trabalhar com a madeira. Trabalhar com o projeto Mestre dos Carrinhos. E é só... A técnica é muito fácil. Você colar o papel na madeira, que nem está aqui. Você depois que recortar a pecinha, a pecinha fica pronta. Fica dessa... Transforma... Você transforma a madeira desse jeito aqui, ó. Você tira da madeira bruta. Você, usando as técnicas da videoaula, você deixa a miniatura perfeitinha. Então, pessoal, eu fazia outros artesanatos e eu migrei totalmente o projeto Mestre dos Carrinhos. porque é uma coisa diferenciada. Talvez você já tenha batido muita cabeça aí com o projeto, com o outro, com o outro. Eu não perdi tempo. Depois que eu conheci o projeto, depois que eu conheci o Rio Lima, depois que eu conheci o Cláudio, não hesitei em estar perdendo tempo, nem madeira, nem material, nem a energia elétrica, nem a minha própria energia, nem o meu tempo. Então, me dediquei totalmente ao projeto. Vi que dava certo. Tive essa visão do projeto, como muitos tiveram, e escolhi. E essa escolha foi uma escolha perfeita. Foi uma escolha totalmente. Agradeço primeiramente a Deus, como eu sempre sou cristão, mas a pessoa do Júlio e a pessoa do Cláudio foram pessoas que me apoiaram totalmente. Recebi também, Reinaldo, ligações do Cláudio, recebi ligações do Júlio no início do projeto. Rapaz, entre para o projeto. Ele sempre me aconselhando, me orientando. E daí eu fui tendo essa visão melhor do projeto, me dediquei. Quando eu fiz o meu primeiro Jeep, que eu vi que o projeto dava certo, dava certo naquela época, aí eu larguei o que eu fazia. Larguei o que eu fazia e me dediquei ao projeto Mestre dos Carrinhos. Então, pessoal, para você que ainda não entrou no projeto Mestre dos Carrinhos, toda segunda-feira temos testemunhos aqui, temos o depoimento dos alunos, depoimentos reais, de alunos que transformaram vidas e alunos que vieram para o projeto e estão hoje vivendo do projeto mesmo. Tem o Roberto, tem vários, tem vários amigos, vários alunos que hoje vivem exclusivamente do projeto igual a mim, com a venda dos carrinhos. hoje eu já sou um parceiro do Júlio, eu também faço parte do projeto, vendo os PDF, vendo os cursos, ou seja, alguém de vocês já receberam uma ligação minha, algum de vocês já tiveram contato comigo, alguém já mandou um WhatsApp para mim, eu já atendi, já respondi, e assim, estamos sempre no dia a dia, pessoal, sempre traz, o Júlio sempre trazendo algo novo, o Júlio sempre trazendo o melhor para o aluno, o Cláudio também dando total apoio a nós, a mim, que eu também me considero um aluno, eu faço parte do projeto hoje, mas eu também me considero um aluno, eu não deixo de praticar as videoaulas, pessoal, não deixo, quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou lá na videoaula e assisto, e cada vez que eu assisto uma videoaula, às vezes, através disso é que vem as ideias novas, através disso é que vem uma ideia de você fazer um volante diferente, usar ferramentas para fazer uma forma do volante diferente, onde o volante vai ser igual ao do projeto, você só vai, você vai descobrir algumas técnicas que há em você, que há em mim, que há no Júlio e nos demais alunos, algumas técnicas que a gente vai descobrindo, no dia a dia mesmo, é fazendo os carrinhos é que a gente vai, vai desenvolvendo outras técnicas e aquilo que eu faço, eu sempre passo para o Júlio, o Júlio, isso aqui está aprovado, ele, o Xelos, com certeza, isso daí enriquece o projeto, isso daí é uma ideia nova, isso daí ajuda a todo mundo, a gente coloca no grupo do WhatsApp, a gente compartilha com os demais amigos lá no grupo, todo mundo gosta, todo mundo copia a ideia, eu não me incomodo de alguém copiar a minha ideia, eu também copio a ideia do outro, e assim vai, nós estamos lá no grupo, nós estamos dentro do grupo do WhatsApp, do projeto Mestre dos Carrinhos, justamente para isso, para a gente trocar ideia, um ajudar o outro, na dúvida, no questionamento, em tudo, em tudo, pessoal, então, não perca tempo, não deixe de entrar para o projeto, você que ainda tem dúvida, essa dúvida, acredito que hoje foi bem esclarecida, tanto pelo Reinaldo, por mim, e o Júlio está sempre falando do projeto, nós estamos sempre falando dentro dos grupos, nós estamos sempre no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre divulgando o projeto Mestre dos Carrinhos, porque, o que foi que eu vi também na pessoa do Júlio, foi que o Júlio não quis apenas esse projeto para ele, ele poderia ficar com esse projeto e só ele está desenvolvendo essas técnicas, mas ele teve um pensamento diferente, ele quis ajudar a mim, ele ajudou ao outro amigo, a um aluno novo, até a você que hoje está assistindo essa live, pessoal, o Júlio Lima, ele é uma pessoa que ele quer transmitir essa mesma mensagem que ele transmitiu um dia para mim, ele quer transmitir para você, então, esse hoje, hoje, agradeço por participar aqui, por mais uma live, está participando aqui, e falando, do projeto, não tenho nada a mais, nem a mais, nem a menos, a falar desse projeto, só tenho simplesmente a agradecer, só tenho simplesmente a ser grato à pessoa do Júlio e do Cláudio por ter descoberto esse talento que existe em mim, como também existe em você que está aí do outro lado, não é, pessoal? Então, é isso, é não deixar um talento morrer, é não deixar um talento ficar escondido, é não deixar um talento ser desperdiçado aí, onde a situação hoje que o mundo vive é essa, cada um quer ser por si, mas nós, eu me considero do projeto Mestres Carrinho, eu digo nós, porque nós estamos no mesmo propósito de um ajudar o outro, de um ter o conhecimento que é de você pegar um pedaço de madeira no chão, na rua, jogada, um pedaço de madeira que vai ser queimada, vai ser destruída e a gente transformar em uma miniatura, em um carrinho, onde esse carrinho dessa miniatura vai passar o quê? Anos e anos, talvez a gente se vá dessa vida e o carrinho fica, mas ficou ali a história, ficou ali na memória, ficou, não, isso aqui foi o meu vizinho, não, isso daqui foi o meu amigo, não, isso aqui foi o meu irmão, então pessoal, não tenho mais palavras para expressar e falar do projeto Mestre dos Carninhos, só tenho a agradecer. Ô Júlio, aquela Kombi, ainda estou finalizando ela, viu? Certo, então, mas valeu aí, Everson, obrigado, cara, pelas palavras, né, é que a gente sempre fala, eu fico feliz, né, de poder, de poder levar, na realidade, eu sempre falei para o Cláudio aí, quando acreditou em mim, que eu tenho uma missão, cara, e essa missão, ela é dada por Deus, né, e o que eu fico mais feliz com é a evolução de todos, né, eu estou aqui trabalhando durante a semana, preparando algo novo aí, só lembrando para vocês, pessoal, uma novidade aqui, é, vou falar agora, né, e falar no final da live, eu vou aproveitar e falar, na próxima quinta-feira, que é dica do mestre, né, a live vai ser 5 horas da manhã, então, quem, é, não gosta de levantar cedo, né, pode assistir a live mais tarde, durante o dia, mas, eu sempre gostei de levantar cedo, então, o Cláudio aí, está enrolado comigo, né, tem que levantar cedo, é, eu estou aqui fazendo o motor do caminhão, já fiz vários motores aqui, né, só que eu estava preparando o PDF, né, assim que estiver tudo pronto, eu vou disponibilizar para vocês também no link, o PDF do motor, precisa aprender a fazer o motor do caminhão, é desse caminhão aqui, pessoal, do caminhão e da Chevrolet Brasil, né, esse caminhão maravilhoso aqui, sei que muita gente aí está fazendo os caminhões aí no grupo, que eu fiquei impressionado, então, é, eu vou disponibilizar esse PDF aqui, ó, isso aí para quem, né, adquiriu o projeto, é, Mestre dos Carrinhos Expert, vai receber o projeto do motor, vocês vão aprender a fazer tudo aí, olha só, o distribuidor, é, aqui estão todas as peças aqui, né, já estou com as pecinhas tudo, vou editar um vídeo, vou gravar o vídeo, né, e disponibilizar também o PDF. E aqui, pessoal, é uma coisa muito importante, é, quando eu lancei o projeto, né, eu lancei as rodinhas, é, as rodinhas raiadas, né, com o método de furar, só que eu sei que muita gente encontrou dificuldade no começo, eu também encontrei muita dificuldade, porque na realidade eu nem sabia fazer uma rodinha raiada, né, a gente, quando eu, quando eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo, né, hoje para mim se tornou muito fácil fazer uma rodinha dessa, que é tranquilo para fazer, mas, o pessoal novo que está chegando aí, né, encontra dificuldade, então, é, eu queria aqui, parabenizar o Márcio Padilha, né, o Márcio Padilha teve uma ideia brilhante, que é de fazer as rodinhas raiadas sem furar, então hoje eu fiz um teste aqui, né, fiz várias rodinhas aqui, ainda falta dar o acabamento, e eu vou mostrar também em uma live aí, né, criei aqui uns gabaritos, e, é, confesso que a primeira rodinha que a gente faz, né, de uma ideia nova, a gente acaba apanhando um pouco, mas, eu já entendi, né, é bem fácil de fazer, então, vou mostrar para vocês na live também, beleza, pessoal? Então, é isso aí, a novidade... acho que deu uma travada lá, né, acho que a internet do Júlio lá, deu uma travada aí, Júlio, se puder concluir... é, Júlio, nós não estamos te ouvindo, eu dei uma travada na tua internet aí, tá? Agora voltou, Júlio, para me repetir, por favor, essa parte final aí, a gente não entendeu, dá uma falhada. Então, Cláudio, vocês entenderam até, eu estava falando das rodinhas raiadas, né, falei aí da ideia do Maspadilha, né, que foi uma ideia sensacional, que a gente estava falando aí, que a gente começou o projeto com as rodinhas, tinha que furar as rodinhas, né, aí veio a ideia, né, que eu achei muito legal aí, o Maspadilha está ajudando muita gente, né, então, vou mostrar na live de quinta-feira também, vou falar um pouco dessa ideia, e, também, né, vou falar um pouco aí do motor do caminhão, né, esse motor aqui, você pode colocar na caminhonete, Chevrolet Brasil, e pode colocar também no caminhão. Então, foi essa, foi isso que eu estava falando. Então, quem está seguindo nós aí, todas as quintas-feiras, a novidade é que a live vai ser a partir de 5 horas da manhã. Beleza, pessoal? Então, fica aí o convite, né, a partir da próxima quinta-feira, a gente vai fazer a live às 5 horas da manhã. Isso, daí a live, né, ela fica gravada. Se você não pode assistir às 5 da manhã, ela fica o dia inteiro, né, e fica lá gravada. Então, você pode assistir depois, mas sempre é bom assistir ao vivo, né? Então, acorda um pouquinho mais cedo, duas horinhas mais cedo, aí não vai matar ninguém, né, Júlio? Júlio, eu vou, eu vou colocar aqui na tela, o link do grupo da promoção. E eu queria que você falasse um pouquinho, ali, ó, grupo da promoção, que vai até o dia 31, né, explicasse para o pessoal por que que nós abrimos essa janela de oportunidade. Ou seja, depois de novembro, lá no final de novembro, né, nós não vamos ter mais a possibilidade de as pessoas comprarem projetos avulsos. Então, por isso que a gente está abrindo, inicialmente, para os alunos, essa janela de oportunidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, e ali ficou o link, para quem quiser participar, tem que entrar nesse grupo da promoção, né, e está nos comentários aí, esse link, mas os alunos que estão aí do grupo 1, né, do JIP lá, eles estão sabendo, né, dessa promoção. Então, pessoal, na vida, né, a gente tem necessidade de evoluir, não tem como, a vida é assim. Para mim manter esse projeto, ele tem que evoluir e crescer, senão a gente para, né, e o projeto morre. Então, o que acontece? Como a gente tem aqui, já, o compromisso com os alunos, a gente já está, é, um bom tempo aí, né, o que acontece? Como a gente vai transformar esse projeto num projeto só, a gente não vai vender esse projeto avulso mais, a gente já tem tudo aí, preparado, né, a gente tomou essa decisão, né, de fazer esse projeto aí, para os alunos, né, que aproveitar até o dia 31 agora, somente para os alunos, a gente está disponibilizando essa mega oportunidade, para que o aluno possa ter o projeto todo, né, todos os projetos, né, tudo aquilo que eu criei, né, eu sempre mostro essa pasta aqui, porque está todos aqui incluídos, né, é o que eu guardo aqui, é o que eu organizo, e você, né, tem a possibilidade de fazer todos esses projetos maravilhosos, né, então, quem não adquiriu esse projeto todo, quem tem só um projeto aí, quem tem só um projeto do Jeep, o meu contato no WhatsApp está aí na descrição, né, do Cláudio, do Everson, estamos à disposição, a gente pode ligar para vocês, conversar e explicar, e para vocês aproveitar essa oportunidade aí, né, que a gente precisa evoluir, então, é isso aí, pessoal, essa é uma grande oportunidade, de que a gente, a partir do dia 31, a gente vai fazer aí mais um outro lançamento, porém, com preço, né, para quem não é aluno, né, agora, quem já está no projeto, aproveita a oportunidade, cai para dentro, e vocês vão ter, vão poder fazer carrinho aí para o resto da vida, né, já vi aluno aí falando que vai fazer carrinho para o resto da vida. Ô, Cláudio, eu achei muito interessante também, Cláudio, se você pudesse mostrar aí, um vídeo do Roberto, né, o Roberto aí está fazendo muito sucesso com os carrinhos, se você tiver disponível aí, puder mostrar para o pessoal, né, achei muito interessante aí, Roberto é um cara dedicado, né, e hoje vive basicamente do projeto, então, se você puder mostrar aí, eu acho que é muito legal o trabalho dele. Eu tentei baixar aqui, não consegui, vamos ver se eu consigo somente no compartilhamento da tela, aí se você não estiver ouvindo aí o áudio, me avise, tá, eu vou tentar aqui no compartilhamento da tela. Deixa eu dar um stop aqui, eu vou compartilhar a tela aqui, aí vou mostrar o vídeo dele aqui. só me diz aí se vocês estão ouvindo o áudio. Sim, Cláudio, tá tudo ok. Estão aqui na pesquisa criativa hoje, já, estão aqui já com os caras nos pontos aqui já, para a gente estar fazendo a entrega aí já, para o pessoal aí que já fez o pedido já, então, assim, ó, vem a Geolha Brasil também, essa aqui já é a quinta que eu estou fazendo já, inclusive foi uma, essa semana agora eu fui lá para Manaus, e vim para Manaus aí, 3.300 quilômetros. Então, tá aí o projeto de Geolha Brasil, ele tá aí para a gente estar crescendo aí, tem outra aqui também, é uma que eu estou finalizando ela aqui, vai ficar bem legal aí a cor aí, o detalhe roxinho aí, estamos aí já, trazendo aí, vem a patrão aí, o patrão que é o carro-chefe aí do, pelo menos aqui de onde eu moro aqui, se eu sair com ela na rua aí, é dinheiro na sete, já cheguei a vender ela já até por 250, 250. e esse aqui também eu já cheguei a vender por 200, 220, aqui na minha região aqui, tem aqui também o que eu estou fazendo aqui, uma pomba aqui, caçamba, tá em andamento aqui também, e tem mais uns modelos aqui que eu estou fazendo também de, e chego lá no Brasil, e às vezes eu também chego em um lugar, eu chego com a minha pastinha, eu chego lá, mostra o trabalho com esse carrinho, com o Fusca, vou pegar um telefone das pessoas, tá vendo, vou fazer uns pedidos, tá vendo, eu já ando com a minha pastinha, onde eu chego, já está tudo, já para o cliente ver já, sem erro ir ao helicóptero, o jefim, o gatorzinho, girafinha, então eu deixo uns postos de gasolina, deixo em loja, deixo consignado, passo de 15 em 15 dias para estar renovando, o que eu não vendo é um lugar, eu vou e troco para ir em outro lugar, e assim vai indo, então o pessoal que está querendo aí, entrar aí pode entrar, que o projeto é beleza, o pessoal dá todo o suporte para nós aí, e vamos com tudo aí, que o trem só tem a crescer, pelo menos aqui é onde eu moro, Minas Gerais, aqui, a demanda aqui, corre demais aqui, os carrinhos saem muito bem aqui, eu já estou fazendo os clientes já, aqui onde eu moro aqui, está abrindo uma, uma feirinha, aqui de sábado, eu já estou conversando com o pessoal lá, que organiza a feira, ela para mim está colocando uma barra aqui lá, para mim está, para colocar os produtos lá, aí eu tenho uns chevaletes aqui, que eu estou fazendo já, porque aqui é assim, ela vai fazendo, vou deixando aqui os já, para, quando eu corto, eu corto 3, 4, de uma vez, eu vou fazendo, aí os, os negócios da Chevrolet, de roxinho, a madeira roxinha, que na região, eu consigo bastante aqui, muita pecinha, recurada aqui, que o pessoal me dá, então é isso aí pessoal, se você tiver com vontade, de entrar no projeto, e pode entrar sem medo, que o projeto é bem-vindo, aí, só tem a vontade, a nossa, nossa família, aí, que é uma renda, hoje eu vivo só de carrinho, faço só isso, e quero agradecer ao Júlio Lima, agradecer ao Everson, ao Cláudio, todo mundo que está por, por dentro aí, do projeto aí, o pessoal da Colar, que é a ferramentas aí, que também está no apoio, para nós aí, e está maior, com a camisa, com o boné, estamos aqui na cidade, aqui de Ituiutá, do Minas Gerais, um grande abraço, para todos vocês aí, beleza, fiquem todos com Deus aí. Aí, Cláudio, que legal, né, o Roberto, o Roberto, o Roberto é um grande empreendedor, né, a gente sempre conversa muito aí, ele, ele não fica parado, né, Cláudio, essa é a diferença, né, de qualquer empreendedor, né, se você acreditar em você mesmo, e ele acreditou no projeto, e sempre a gente conversa, e ele está aí, cara, fazendo o carrinho, e além de ser empreendedor, tem qualidade, né, faz com carinho, com amor, e é aquela história, o cliente não falta, né, fez, mostrou para as pessoas, encomenda, né, e ele mostrou aí também a questão do, do catálogo, né, aproveitou lá no próprio e-book mesmo, imprimiu lá, as fotos que eu coloquei, na impressora colorida, né, e fez as fotos, além de levar um trabalho muito bacana, né, ele também usa essa técnica, né, de mostrar para o cliente as fotos, então, isso faz a diferença, para quem quer vender carrinho, não tem desculpa, né, está aí o projeto. Ô, Júlio, o projeto, as técnicas, a gente usa, não é só na madeira, não, também é nessa hora, na hora da venda também, a gente usa as técnicas, na verdade, é isso aí, Everson, o projeto foi bem inventado, né, tem várias formas, né, e é que eu sempre falo, além dele despertar nas pessoas, é, a imaginação, né, você desperta a imaginação, você trabalha feliz com aquilo que você, está fazendo, você aprende, ganha conhecimento, e o melhor de tudo, faz dinheiro, né. É sensacional, né, o Roberto, ele é criativo, tanto é que o nome da oficina dele é oficina criativa, né, aí é o nome da oficina dele, ó, oficina criativa do Roberto, então, ele, ele vai lá, coloca de forma consignada, né, e está sempre vendendo, né, por que a gente, a gente reforça isso? Porque a gente tem percebido que muitos alunos, eles têm dificuldade até de colocar o preço, os alunos perguntam demais, ah, quanto que eu cobro, quanto que eu cobro? Parece que tem medo de cobrar. Pessoal, se você faz uma arte, uma bela obra de arte, bem acabada, o preço que tem que colocar é você, por que? Existe uma diferença entre preço e valor, né, se você não mostra o valor, não adianta falar preço, a pessoa sempre vai achar caro, agora, se você mostrar o valor que aquela obra tem, ou seja, você perdeu tempo para fazer aquela obra, você deu um excelente acabamento, você usou uma cola, que aquilo ali vai durar bastante, né, não vai quebrar por qualquer coisinha, não é verdade? Então, você usou uma matéria-prima boa, você deu um excelente acabamento, tem selador, tem verniz, tem uma história naquele projeto. Se você fez tudo isso, e você faz parte do mestre dos carrinhos, e você está lá numa feira uniformizado, você tem o certificado, você está percebendo, se você agrega um monte de coisas naquela obra, você pode cobrar qualquer valor que a pessoa paga, mas você tem que primeiro mostrar o valor, depois você fala o preço, agora, quando a pessoa pergunta o preço, você já vai direto no preço, não mostrou o valor, a pessoa vai achar caro, pense nisso, e comece a colocar valor no seu trabalho, e aí você vai colocar o valor, e você diz assim, olha, vale 3 mil reais, mas eu não vou te cobrar 3 mil reais, vou te cobrar 500 reais, mas vale 3 mil, por que vale 3 mil? Porque eu perdi tempo, eu dei acabamento, eu gastei com matéria-prima, eu comprei o curso, eu me especializo, eu participo de live, eu estou participando, me aperfeiçoando, então, o conhecimento que está envolvido vale muito, só que, na promoção aqui da feira, está por 300 reais, perceberam como é diferente? Você coloca valor, e depois você fala do preço, vou dar um exemplo bem tranquilo aqui, o valor do projeto, completo, curso, mestre dos carrinhos, é em torno de 3 a 5 mil reais, olha como é fácil fazer o cálculo, você pagaria 100 reais por cada projeto desse, tranquilamente, se a gente fosse vender de forma avulsa, quando eu digo projeto, não é simplesmente você receber um PDF, você recebe, o PDF, que é o projeto, que é o molde, para você imprimir, colar na madeira, você recebe as videoaulas, você recebe o suporte do Júlio Lima e da equipe, Everson, Cláudio, etc., você recebe o acompanhamento do grupo de WhatsApp, dos colegas que estão vendo o teu trabalho, estão elogiando, parabenizando, dando força, dando incentivo, dando dica de ferramenta, então, você percebe o valor que tem o projeto, você percebe que o Júlio Lima levou 7 anos para construir esse projeto, e você está recebendo o mastigado, o trabalho pesado ele já fez, isso é valor, agora, ele não está te cobrando 3 mil reais, hoje, no site, é 797, no site, todo, o conjunto da obra, é apenas 797, ou 12 parcelas de 48 reais, 48, dá um pouquinho mais, Everson, agora não me lembro aqui, no cartão, dá um pouco mais, agora, a promoção até dia 31, para quem já é aluno, é no valor menor, você entra lá no grupo de WhatsApp, o link foi fixado aqui nos comentários, nós podemos colocar de novo, você vai pagar um preço muito mais baixo, agora, você fazendo apenas um carrinho, vamos pegar aí o Caminhão Mac, o Caminhão Mac, o Everson já vendeu dele por mil reais, só um carrinho dos 30 modelos, que você vai ter à sua disposição, para fazer, para o resto da vida, e o mais importante, é o conhecimento, você vai aprender a fazer os 30 modelos, depois você vai começar a desenvolver os seus modelos, que você aprendeu, aqui na comunidade, na família mestre, dos carrinhos, não é isso, Júlio Lima, fala um pouco aí, eu acho que eu falei demais até. Sim, Cláudio, com certeza, você falou do valor, e também, você esqueceu de falar do certificado de mestre dos carrinhos, além do aluno aprender, é o que eu sempre falo, o certificado é, é quando realmente o aluno aprende, isso é uma comprovação, que o aluno aprendeu, então, é o valor desse projeto, é a satisfação, né, de o aluno entrar, ter o suporte, ter o acompanhamento, ter os projetos que eles podem ser, você pode aprender, ensinar para a sua família, para o seu filho, para o seu neto, isso é um legado que você vai deixar, né, e o projeto é uma missão do Júlio Lima, né, o Júlio Lima aqui, tem essa missão, e fez parcerias, né, com as pessoas que têm o mesmo objetivo, né, então, se você está aqui nessa live, com certeza você tem um objetivo, você tem uma paixão, né, então, a grande diferença, né, que a internet nos proporciona, é poder, né, fazer network, fazer, relacionar com as pessoas, interagir, então, isso também me ajuda muito aí, levar esse projeto a milhares de pessoas, então, esse projeto, pessoal, é um projeto que me dá muita alegria, né, eu sou uma pessoa muito feliz pelo que eu faço, né, eu sei que eu me esforcei muito, mas, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelo que eu venho fazendo, e eu vejo alegria no rosto das pessoas, né, você saber que uma pessoa te comprou, é, um projeto, né, e ficou feliz com aquilo, né, saber que ela realmente, ela teve lucro, né, porque não é só receber o desenho lá na sua casa, pra você imprimir, é a sensação, né, de saber que ela fez aquele trabalho, que aquilo agregou valor na vida dela, aquilo agregou conhecimento, né, e a pessoa, se ela dedicar, ela pode montar um negócio, né, na sua região aí, ser elogiada, né, fazer os carrinhos, dar de presente, vender, montar uma estante, né, que eu sempre recomendo, sempre falo, o mestre dos carrinhos tem que ter uma estante, pessoal, vocês têm que ter uma estante, porque é o cartão postal, né, é onde as pessoas vão chegar e vão ver o seu trabalho, eu falo que é o jardim das borboletas, né, você vai mostrar pras pessoas aquilo que você é capaz, né, aquilo que você realmente, e o projeto mestre dos carrinhos te proporciona isso, beleza? Então, obrigado a todos aí, né, estamos chegando ao final aí, então, recomendo para você não perder essa oportunidade, o link está aí abaixo, né, e o meu contato do WhatsApp, do Claudio do Everson, qualquer um de nós aí, está à disposição para te ajudar aí, a fazer parte aí do projeto todo, né, ter todo o projeto aí, que foi criado com muito carinho, com muita dedicação, para você aprender também e se tornar um mestre dos carrinhos, essa é a minha maior satisfação quando eu passo para o aluno um certificado, né, eu vejo o trabalho ali, a minha alegria é, não tem preço quando eu vejo isso, beleza, pessoal? Então, é isso aí, Claudio. Antes de encerrar, né, eu queria aproveitar também e mostrar para o pessoal aquilo que a gente está falando de valor, né, eu vou mostrar aqui nesse grupo, um dos grupos, né, nós temos vários grupos de WhatsApp onde os alunos, eles trocam ideia e experiência. Então, olha o valor que tem o projeto, não é somente, você não vai aprender somente com o Júlio Lima. Então, Júlio, eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou mostrar para o pessoal, o pessoal tem ideia do valor que tem o projeto. Então, quando você está no projeto Mestre dos Carrinhos, você vai estar participando de grupo de WhatsApp, onde o Júlio vai te dar o suporte e os colegas estão mostrando as suas belas obras de arte. Olha aqui as belas obras de arte que os nossos colegas estão fazendo. Não é maravilhoso? Você está num grupo de WhatsApp e detalhe, né, olha aqui, o pessoal embalando e vendendo. Então, isso aqui foi embalado para mandar para os clientes, olha. Olha ali, embalado, olha a embalagem. Então, os alunos estão vendendo os seus carrinhos, né? Isso é que enriquece o projeto e traz cada vez mais valor para o projeto. Agora, olha aqui o trabalho do Denis, Júlio Lima. Olha a caixa que ele manda para o cliente com o detalhe aqui da logomarca dele. Né? Então, isso é valor, você está colocando valor. Olha aqui, o carrinho embalado para o presente. E aí vai uma moldura da logomarca dele lá, do Denis, tá vendo? Então, isso tudo, você está aprendendo aqui no curso com outros colegas, não é nem com o professor, mas com outros colegas. Aqui, a Kombi que o Everson está desenvolvendo, diferente do projeto, mas ele está compartilhando isso com outros amigos. Então, isso enriquece o projeto. Quando você vê esse tipo de coisa, eu quero mostrar mais aqui. Fala, meus amigos. Quero mostrar mais aqui. Por exemplo, o Moisés Gomes de Campinas. Ele vai na feira e ele mostra aqui, que ele está na feira uniformizado. Aqui tem mais carrinhos, rodinhas que o pessoal faz. e o Moisés está aqui uniformizado na feira. Está lá, os carrinhos na exposição, o porta-mala dele é aberto. Ele acabou de tirar do porta-mala. E está ali, feliz na feira, vendendo os seus carrinhos. Então, pessoal, isso tudo é valor. O projeto, está aí, o uniforme dele. O Márcio Padilha pegou o uniforme do mestre dos carrinhos, já personalizou com o nome dele. Ali, botou o nome de Márcio Padilha. inclusive o Márcio Padilha, ele teve também numa feira de caminhões. E ele viu uma grande oportunidade de vender os carrinhos dele na feira de caminhões. Vou mostrar para vocês aqui, as fotos do Márcio Padilha na feira de caminhões. Olha aí, Júlio, coisa linda. Foi lá com a camisa personalizada, viu os caminhões Smec na exposição, que é lindo demais. E ele viu lá a oportunidade de expor os carrinhos de madeira que ele disse que não tinha na feira e se ele tivesse, tinha vendido muito. Então, tudo isso, pessoal, são trocas de experiência que você vai ter dentro do projeto Mestre dos Carrinhos. E para finalizar, eu quero mostrar esse vídeo aqui do Ariovalda, que é um vídeo sensacional. Canal vovô de madeira. Canal vovô de madeira. Hoje estou passando por aqui, bem rapidinho para falar para vocês mais uma vez um pouquinho sobre o projeto Mestre dos Carrinhos. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, e ative o sininho para receber aí valiosas dicas aqui no canal. O projeto Mestre dos Carrinhos nos dá a liberdade de fazer essas maravilhas com muita facilidade. Pode acreditar, com muita facilidade e você faz essas maravilhas aqui. Isso aqui, caminhonete Chevrolet Brasil 1959. Olha só que maravilha. Você é capaz, com certeza, de fazer. Temos aqui o Fusquinha também. Vocês podem ver aqui, mais um aqui, o Carrinho do Pica-Palo. Alinhão Fazenda. Chlorito, né? Essa belíssima também jardineira. Olha que beleza. E tudo isso você consegue Com ferramentas bem simples Tipo um artigo-tico manual Uma furadeira E lixas Todo projeto em PDF Mais videoaulas Então o que acontece O PDF já vem Tudo na medida para você recortar Colar na madeira Apenas escolher a espessura das madeiras Já vem também especificado Cortar E lixar seu carrinho Já sei, você gostou Você quer então aprender a fazer Esses carrinhos maravilhosos de madeira Então eu vou te ajudar Na descrição Eu vou deixar um link Do projeto Desse lindo Calembeck Que é Esse Calembeck em PDF Mais videoaulas Para você fazer E aprender Ver como é que é muito fácil Esse projeto Tenho certeza Que você vai se interessar E vai gostar muito Do projeto do Jeep Que está em uma promoção Maravilhosa Fantástica Você adquire Você adquire o projeto Do Jeep Você ganha de bônus O projeto Completo Com videoaulas E tudo Do Fusca Eu disse Do Fusca também Com PDF E videoaulas Diretamente Aulas aí Com o mestre Júlio Lima Você pode acompanhar Passo a passo Todo esse processo Que é maravilhoso Muito gostoso De fazer E tudo Com um preço Inacreditável Dá uma clicada No link Dá uma olhada Lá E você não Vai se arrepender E aí Você gostou Da ideia Então Vem ser um mestre Do carrinho Você também Para fazer Essas Maravilhas Até para fazer Uma renda Esta Ou até mesmo Uma renda Principal Então Eu aguardo Você lá No grupo VIP de alunos Então Bora fazer Carrinho Fui Então Pessoal É O que é importante A gente estar falando Isso Só um minutinho Já volto em tela Grande aí Para te mostrar O teu certificado O que é importante Júlio A gente falar E mostrar O caso Do Ariel Valdo Do Everson Outros alunos Que foram Alunos São alunos Ainda Eles também São afiliados O que é um afiliado É bom explicar Júlio Porque as vezes As pessoas Ficam na dúvida Hoje você pode ser Um afiliado Mestre dos carrinhos Aí você tem que fazer Um contato com o Júlio Com o Everson Comigo E nós vamos te explicar Como você pode ser Um afiliado O afiliado Ele ganha 50% de comissão É como se ele fosse Um representante comercial Ele vai Vocês viram Que o vídeo Do Ariel Valdo O Ariel Valdo Tá com a camiseta Do mestre O boné do mestre Além do Ariel Valdo Fazer carrinho Ele vende os cursos Do mestre dos carrinhos De maneira legal Existem duas maneiras A maneira legal E a ilegal Tem gente que faz De maneira ilegal E se fizer de maneira ilegal Fica ruim Para ele Para o projeto E pode até ser processado Então da maneira legal Você fala com o Júlio Fala com o Everson Fala com o Cláudio Você vai receber As instruções De que forma Você pode vender O nosso projeto Tem tantas pessoas Amigos de você Seu amigo Colegas Enfim da sociedade Que querem comprar Esse projeto Você pode vender De maneira legal E ganhar 50% De lucro Já imaginou? Que bacana O Everson É um grande exemplo O Everson É um dos primeiros alunos Ele começou fazendo carrinho Hoje ele além De fazer carrinho Meio período Ele faz carrinho Outro meio período Ele vende Os projetos do Júlio E ele tem uma renda Hoje no mínimo dobro Do que ele ganhava Quando ele era Secretário Na prefeitura De Traipu Além de viajar 70 quilômetros Para ir trabalhar E 70 para voltar Hoje ele não viaja Mais 140 Trabalha dentro de casa Faz carrinho E vende os projetos Do mestre E ganha 50% Nos projetos E ganha vendendo carrinho Então o projeto Ele é uma árvore Cheia de frutos Você pode Aproveitar esses frutos É uma árvore Criada pelo Júlio Lima Onde tem Vários frutos E você pode Ganhar com isso Você pode ganhar Muito com isso Trabalhando da maneira Correta Da maneira legal Da maneira Profissional Você pode ser Um afiliado Mestre Dos carrinhos Na quinta-feira Nós vamos falar Mais sobre isso Quinta-feira Vai ser Às 5 da manhã E o Júlio Já divulgou aqui A live Dicas de mestre Agora vai ser Sempre na quinta-feira 5 da manhã O dia que eu não Consegui acordar Às 5 da manhã Nem o Everson O Júlio Vai fazer sozinho A live Com certeza Nós vamos acordar Vou botar o relógio Despertar aí Vai ser Uma maravilha É só concluir aqui Cláudio É uma forma Que eu aprendi A levantar cedo A minha vida inteira E eu aprendo as coisas Quando eu estou Trabalhando de manhã É a hora que as ideias As ideias são fértil Então de manhã Que eu consigo Me Mentalizar Os projetos Então Como eu já levanto De manhã cedo Eu quero também Incentivar muita gente A levantar de manhã cedo Que dá para fazer Um projetinho Na parte da manhã Eu tenho certeza Que o pessoal Pelo menos assistir A live de manhã cedo Você já ganhou tempo Você já aprendeu E durante o dia Você já coloca em prática Então É isso aí O nosso objetivo Tem uma pergunta aqui Do Ramilson Ele já tem 24 projetos Está faltando dois Eu pediria para ele Amanhã fazer o contato contigo Eu vou deixar aqui O WhatsApp E aí o caso dele A gente analisa Cada caso é um caso Pessoal Então se você tem Alguma dúvida Ah eu queria Está faltando alguns projetos Para mim Fale com a gente A gente vai dar um jeito Para que você Tenha os 30 projetos Está certo? A gente está fazendo Uma promoção ali Aquela promoção é mais Para quem só tem o Jeep O ebook 1 Ou 2 Agora se você já tem Mais projetos Mas está faltando alguns E você quer ter os 30 Fale comigo Fale com o Júlio Fale com o Everson Aqui está o WhatsApp Do Júlio Lima Amanhã você faz o contato Nós vamos resolver Caso por caso Para que você tenha Os 30 projetos E fique satisfeito E a gente vai dar Um desconto especial A gente já vem fazendo isso Há um bom tempo Porque nós queremos Que todos os alunos Que já são alunos Que tenham projetos parciais Tenham os projetos totais Ou seja Os 30 modelos E aí você vai Entrar em contato Com o WhatsApp Do mestre Júlio Lima Está aqui o WhatsApp dele Na tela Está certo? Complementa aí Júlio Então é isso pessoal O recado foi dado A live foi boa Quero agradecer aí Ao Reinaldo Dar os parabéns aí E ao amigo Everson Estamos juntos aí Na parceria Eu Cláudio E a todos E acompanha a gente Que estão seguindo nós Que participam das lives Então agradeço a todos E recomendo Que não perca a live De quinta-feira Vamos trazer Bastantes novidades E quem não adquiriu O seu projeto ainda Pode entrar em contato Comigo Com o Cláudio Ou com o Everson O contato está aí abaixo O link também E vai ser um grande prazer Ter você como aluno Vai ser um grande prazer Poder te ajudar A se tornar um mestre Dos carrinhos É isso aí Boa noite a todos Fiquem todos com Deus E a gente se encontra Na próxima quinta-feira Se Deus quiser Valeu